Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, estou aqui para brincar com vocês, isso, brincar com vocês, e nós vamos relembrar as brincadeirinhas de stomp, que a gente já viu um tempo atrás, que a tia de música pode também ver com vocês aí, e eu já vi, que a tia de música eu já estou falando isso com vocês, mas a gente vai trabalhar só aqui pensando, em dança, beleza? Certo? A gente vai fazer aqui, ó. Essa é a primeira sequência, mais uma vez dentro do posto. Beleza? Segunda ideia. Vou fazer aqui, ó. Aqui, terceira é... Quarta ideia e última para vocês. A gente vai assim, ó. E agora eu quero que vocês virem com tudo isso, e criem uma sequência usando essas movimentações. Ok? Vou ficar aqui, vou ficar aqui, como vocês virem, para agarrar o vídeo aí e mudar para mim aqui. Beleza? Um, três, dois, um... Um, um... Um, 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 um